Olha, daqui a pouco nós vamos trazer mais informações sobre a chegada da Xuxa à Record. Vamos lá. Nós vamos lá. Um pouquinho depois. Fomos convidados para participar deste grande evento, a chegada da Xuxa à Record. Olha a Judite fazendo homenagem. Legal demais. Olha, a Fabiola vai contar para a gente quem é a famosa que está proibida de falar do seu novo aferro. Mas a senhora que está em casa não sabe o que é aferro. Do seu novo paquera. Do seu novo peguete. Eles estão saindo. Não estão namorando ainda. Mas ela não pode falar para ninguém. Não, não. Ele não quer. Depois eu explico. Explica para a gente. Seguinte, o Judite, sai para lá. Geise Arruda, vamos para a primeira de hoje. Geise Arruda fechou o contrato de presença VIP numa casa de shows. Que tipo de show, Fabiola? Ah, ah. Olha aí a musiquinha, né? Uh! Do Striptease. Olha a Pantera Correão. Mas ela vai fazer Striptease? Não, então. É uma casa de Striptease lá em Floripa, Florianópolis. Só que eu falei com a Geise e ela disse que ela foi contratada apenas para fazer presença VIP, dar autógrafos. A gente se pediu, né? Ela disse que ela não vai tirar roupa e também ela não faz programa. Ela disse para mim. Sabe de nada, inocente. Ela disse isso para mim. E que ela costuma cobrar entre 4 e 8 mil reais para fazer presença VIP de duas horas em festas, eventos. No caso aí dessa casa noturna. Espera aí, espera aí. Vem para cá, vem para cá. Quanto que ela cobra? 4 a 8 mil reais por duas horas. Você desmaiou? Acho que a gente desmaiou. Tá bom, mas ela não faz o Striptease. Não, ela falou que não vai tirar roupa e não... Agora, gente, não está ultrapassado esse negócio de Striptease? Que coisa cafona? O cara ir lá em uma casa de Striptease? Ah, mas lota, viu? Não está ultrapassado isso, Lombardi? Ah, não sei. Eu nunca vi. Não, eu também não. Mas eu acho que... Mas fica lotado. Os rapazes vão, viu? Quando foi a última vez que você foi em uma casa de Striptease, Lombardi? Eu nunca fui. Nunca fui. METEIRO! A gente aqui não pode falar a verdade, né? Eu também acho que é mentira. Não? Acho que é mentira dele. Eu também acho que ele nunca foi, não. Tem um jeito que ele frequenta a casa de Striptease? Tem, claro. A gente está no canal, os compradinhos. Está vermelho, Lombardi. Eu tenho jeito. Judite, fecha na Judite aqui. O Lombardi tem cara que já foi nessa casa ver a Jayce? Striptease? Tem. Fala? Tem. Vamos lá. Vamos para a próxima. Olha, tem atriz... Espera aí. A Helena Ranaldi está solteira? Está. O que aconteceu? Mas ela está grávida? Não. Não? O que aconteceu que ela está solteira? Ela estava... Saiu no jornal do Rio isso aí. Que ela estava com um ator lá. Ela tem 48 anos, ele tem 28. Ela tem 48, a Helena Ranaldi? É, mas não parece. Esse menino aí que ela estava e agora não estão mais. Só que aí eu queria perguntar uma coisa. Posso? Você acha que ele estava usando a Helena para se dar bem, assim, como ator? Eu só perguntei. Ela é bonita, hein? Eu só perguntei, assim. Ela é bonita, hein? Olha, eu acho que não. O Lombardi é o nosso conselheiro amoroso para mulheres com mais de 40 anos. O que você acha da Helena Ranaldi? Eu acho ela linda. 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 Inclusive, eu conheço a irmã dela, a Cláudia Ranaldi, que é uma grande terapeuta. Olha, que legal. Tem uma família bonita em São Paulo. Quem perdeu foi ele, né, Lombardi? Ah, completamente. Até porque ele não é muito bonito, né? Você é tolida demais. Vamos lá. Próximo assunto, minha gente. O que é isso, Judite? Ai, Gê, é o Lombi. É o Lombi, olha. Olha o Lombinho. A Judite não larga o Lombardi. Ela me ama. Quem gosta da Judite e da Fabíola é o Júnior lá da Miripenas, no Itaim. Que apaixonado. Júnior, ó. Júnior, eu falei pra ela, hein, Júnior. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a chegada da Xuxa. Olha, atenção. Cadê a música do Ronaldo, minha gente? Gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Ronaldo fez uma festa em casa. O que ele tá comemorando o nosso querido Ronaldo? Gordinho gostoso. Lombardi. Que isso. Fez festa o Ronaldo? Ele fez. Gordinho gostoso. Ele fez pra namorada dele, nova lá, modelo, de 24 anos. Ele fez uma festa lá, na casa dele, aqui em São Paulo. E agora, sabe o que é? Eu vou contar o apelido dele. O apelido que ele deu nela. Ai, meu avatar. Ele chama a moça de avatar. Ela tá escrito, parabéns, meu avatar. Se eu chamar minha mulher de avatar, ela me mata. É porque ela, a menina é magra, comprida, ela só não é azul. Mas a moça aí, então ele chama ela de avatar. Tá bom. Olha, ô Fabiola, daqui a pouco tem... É a Xuxa aí? A Xuxa chegou? É a Xuxa chegou? A Judite, sai daí, poxa. Daqui a pouco a Xuxa chega aqui agora, hein, gente? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês. A Judite enlouqueceu, hein? Tá louca a Judite, hein? A Judite pirada. Piradona. A Xuxa vai ficar brava com você, que você fica imitando ela, hein? Vamos lá. Olha, atenção, minha gente. Luan Santana pode mesmo entrar pra família de Cláudia Raia? Que história é essa, ô Fabiola? Lembra que eu tinha contado aqui? Hum? Que... A Bruna Santana. A Bruna Santana. A Bruna Santana. Irmã do Luan. Isso. Linda, profissional. Mais bonita que o irmão. Olha ela, hein? O Luan tá muito bonito também. Bonita, hein? Mas ela é muito bonita. Tchutchuquinha, Bruna, hein? Essa moça, eu comentei, acho que foi ontem ontem, não foi? Foi. Que ela ficou com o Enzo Celulare, que é o irmão, o filho da Cláudia Raia e do Edson Celulare, na festa do Tiaguinho, no casamento do Tiaguinho e da Fernanda Souza. Certo. Agora, os dois trocaram os celulares e combinaram de se encontrar. Nesse fim de semana, eles vão sair? Vão sair nesse fim de semana. Agora tem que ver o seguinte, a Cláudia Raia é muito, ela é muito, como é que fala? Severa com as noras. Ah, é? Ela é muito exigente, ela não quis, é uma época, a Nicole Bals, porque ela falava que a Nicole é paniquete, tipo chacrete. Não, mas peraí, peraí. A Nicole Bals é um mulherão pra ele. Ele tem quantos anos, esse menino? Ah, ele é novinho. 17 anos. 17 ou 16? Olha, 17 anos. Pera, onde ele vai com a menina no fim de semana? No shopping, dá uma volta, não tem ali, né? Pode ser que seja no shopping. Agora, a Nicole falou uma vez pra mim que ela tava há dois meses com ele e não rolou nada. É claro, moxa, gente. Mas é um garoto, né? É, namora no sofá ali, com a presença da mãe, a Cláudia Raia. É muita areia pro caminhão dele. É, e a Cláudia não queria a ex-paniquete como nora dela, não. Gente, não chama o menino de... O menino tem 17 anos. Se o menino é apressado, vocês criticam. Se o menino é tranquilo, vocês criticam. Vamos lá. Olha, me dá imagens do helicóptero, porque já tem os fãs na porta da Rede Record e televisão. Olha a pacunça que a galera tá fazendo ali. Olha... Dá uma olhada, ó. O pessoal esperando a chegada da Xuxa, minha gente. É daqui a pouco. Xuxa na Rede Record. Ih, o pessoal saiu correndo. Será que ela tá chegando? Hã? Gente, como é que vai estar o trânsito? Espera aí, por que o pessoal correu ali, ó. Aconteceu... Ah, vão formar uma fila. Pera aí, será que a Xuxa já chegou ainda? Não, tá um trânsito ali na região. Olha aí, ó. Em instantes, Xuxa chega a Record. Já tem fila lá, ó. Olha a fila. Olha ali, gente. Daqui a pouquinho a gente vai estar lá. Olha, e eu vou falar pra vocês. A Fabiola me convenceu aí. Não conseguiu convencer o Lombardi. Mas nós vamos fazer vídeos e amanhã a gente vai mostrar tudo pra você aqui, tá bom? Olha lá, ó. Tá tudo pronto pra chegada de um dos maiores nomes da televisão brasileira. A TV Record. A Xuxa vai ser recebida daqui a pouquinho, 3 da tarde. Vai ter uma grande festa. Todo mundo tá feliz, minha gente. Olha aí, nas imagens do helicóptero, você já vê os fãs prontos na porta da emissora, esperando a chegada da apresentadora. E olha, a Xuxa vai ser recebida, ô Fabiola, com tapete vermelho. E representantes dos fãs clubes de todo o Brasil. Olha aí que legal, gente. É a Xuxa. É daqui a pouquinho, ela tá chegando. Olha a fila que tá lá fora. Dentro de instantes, ela tá chegando. Olha aí, ó. Gente, e tá chegando cada vez mais gente. Já tá provocando até uma certa confusão no metrô Barrafundo, pessoal. Chegando na Record. A imprensa também, que vai cobrir o evento, a chegada da Record. Olha os carros andando devagarzinho ali fora. É, já tá um trânsito ali, ó. É o momento histórico da TV. Xuxa, na Record, é hoje. Que música que você mais gosta da Xuxa, Fabiola? Ah, deixa eu lembrar. Todo mundo tá feliz, essa é legal. É. Aí, ó. Essa daí é legal. Você dançou, né? Ai, tropecei. Tropecei. Ela, é claro, né? Assisti, ó, Xuxa. Olha, uma coisa legal. Não, é, é... A gente tá ao vivo. Para! Lombardi, peraí. Seguinte, gente. E, 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 olha, ó. A Xuxa tá chegando a qualquer momento. A gente vai mostrar aqui toda a movimentação no balanço geral. Mas atenção, viu? Porque a gente tá preparando também, o Departamento de Jornalismo da Record, tá preparando uma reportagem especial. Opa, chegou um ônibus agora, ó. Tem um ônibus? O que é aquele ônibus ali? Chegou um ônibus agora, olha lá, ó. São os fãs chegando. O pessoal logou um busão, falou... Olha aí, ó. A Judite tá perguntando se a Xuxa vai chegar de nave. Não vai, Judite. É, peraí, deixa eu falar uma coisa. O, o... É o fã-clube chegando? Mostra aí, mostra aí. Mostra aí, ó. Chegando mais fãs da Xuxa, a Rede Record de televisão aqui na Barra, aqui na Zona Oeste de São Paulo, a Barra Funda, recebendo... Olha aí, ó. Retino, esse ônibus é de fãs? Ônibus de fãs, fãs de todo o Brasil. Olha, arrasou. E olha o pessoal ali, ó. Já viu a presença do helicóptero, o comandante Biazotti ali, ó. Eita, gente, que maravilha. É, daqui a pouquinho eu vou estar lá, viu? Eu e a Fabíola, vamos lá. A Judite pode com a gente? A Judite não, que a Judite está de castigo, que ela ficou imitando a Xuxa aqui. Olha aí, ó. Olha o comandante Vilhena com a gente no helicóptero também, olha lá, ó. E olha, gente, os fãs querem entrar de qualquer jeito. Olha, está aumentando cada vez mais. É. E agora que a gente está mostrando ao vivo, você imagina o que vai chegar de gente aí na porta da Record pra ver a chegada da Xuxa, hein? É o momento histórico da televisão. É o ano de 2015, com muitas novidades. Tem Gugu, terça, quarta, quinta. Tem domingo show, onze da manhã, com Geraldo Luiz. Tem balanço geral, meio-dia. Todo dia pra você, de segunda a sexta. Próximo assunto, Fabíola. As filhas gêmeas do Luciano Camargo fizeram aniversário, teve festa? Sim, olha que bonitinhas. Será que ela, é a, é a, Isabela e Helena, mas você acredita que elas se chamam de ia, 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 ia? Olha que bonitinhas. É verdade, eles, eles fizeram ontem aí essa festa e, assim, infelizmente por pouco, não, 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 a festa quase que não aconteceu aí, porque os pais deles, os pais deles estão doentes. Mas aí, no fim, acabou, estão, estão bens, acabou, acabou rolando a festa numa boa. E a, a Graciele foi sem o Zezé, o Zezé não foi. O Zezé não foi? Não. E a festa foi do Frozen. Ah, da Frozen, legal. O Frozen é muito bacana, as meninas gostam. Agora, Luciano, eu sei que os seus pais estão doentes, mas você fez bem de fazer a festinha pra, pra, pra filhas. Porque as crianças não sabem, elas querem chamar as amiguinhas. Iam ficar muito tristes, né? Querem se divertir. Próximo assunto, atenção, Renner, que era da dupla Rick e Renner, explicou por que não foi ao casamento de Rick. Ô, Fabiola, por que ele não foi ao casamento do Rick? Ele confirmou o que eu disse aqui ontem. O quê? Ele disse que, realmente, ele não foi convidado. Ele não foi convidado? Não foi convidado. O Rick não convidou o Renner, porque depois que teve aquele acidente lá, que ele foi pego alcoolizado, né? E eles separaram, os dois separaram, a dupla não existe mais, mas eles continuam brigados. Mas espera um pouquinho, ele é obrigado a convidar o Renner? Mas se eles não estão se bicando, se eles não estão... Não é obrigado de jeito nenhum. Acho que o Rick está certo, hein, Lombardi? Se eu fosse o Renner, ele também não iria, né? Porque ia ser a... É, mas ele está magoado. Ia ser a atração da festa, já pensou? Olha, atenção. Mas ele está magoado. Atenção, gente, e agora? Quem é a famosa? Vou embora. Vocês vão falar de novo desse casal? Vou falar sim. Eu não aguento mais. Eu estou por aqui. É, mas eu vou falar sim. Tchau, até logo. Quem é a famosa que está proibida de falar do novo affair, do novo paquera dela? Fala, Fabiola. É o seguinte, o cara, os dois são famosos, ele não quer, principalmente o empresário dele, deixou bem claro que não quer a imagem dela vinculada a dele. Entendeu? É coisa de imagem. Problema de imagem. Então, os dois já estão ficando aí um tempo. Mas não pode contar para ninguém. Mas não pode, agora, mas agora teve um flagra, né, que a gente comentou ontem. Quem é o casal? É, o Cauã e a Bárbara. Cauã e a Bárbara. Então, ela está proibida de ficar dando declarações por aí para falar desse flagra. Ok, então está proibida. Agora já era. Mas uma hora, se eles resolveram assumir, ela vai poder falar uma hora. Por enquanto, não quer assumir nada, não. Ele, ele não quer. Eu acho ele feio e ela, eu acho uma tchutchuquinha.